Minha querida Santo Antônio, bem-vindos a mais uma edição do canal Nordeste TV. Nós estamos hoje no ponto turístico Pedra da Onça. Vamos apresentar um grupo de visitantes, de turistas, que estão fazendo uma visita especial. Fica ligado nesse canal Nordeste TV. Parabéns a essa turma de Santo Antônio, fizeram essas paisagens, esses desenhos. Está precisando de atenção aqui, iluminação, vigia, noturno, porque isso aqui é um ponto muito importante na nossa cidade. Por falar nisso, em breve faremos uma matéria completa com a culinária, fabricação de solda, cocorote, bolo, aqui do Supermedida. Feliz Natal! Próspero ano novo! Gostou do jacaré? Olha quem está chegando aqui, é Leda, de Monte das Gameleiras. É a Dinha, né? É. A Dinha que veio do Rio Grande do Sul, dirigindo quase 5 mil quilômetros. E aí, Leda, tudo bem? Tudo. Bem-vinda a mais uma edição do canal Nordeste TV. Obrigada, obrigada. A Leda se tornou a parceirona nossa da Caravana da Solidariedade, a Dinha também, né? Eles fizeram um trabalho lindo, maravilhoso, né? Trouxeram uma caminhonete de doações aqui para o Quilombo Cajazeiras. Agora você vai apresentar o povo todinho aqui, Leda. É, é as minhas irmãs, né? A gente, somos 5 irmãs e a gente está em campanha, né? Ajudando as pessoas. Regilene, que não veio de outra vez, que estava em Natal trabalhando. Regiane também não veio de outra vez. Regiane também? É. E Dinha veio de outra vez e Nalva não veio porque não pôde. Eu vou imprevisto. E Thaís, que é minha sobrinha, filha de Regilene. Thaís, tudo bem? Olha lá. Aí, pronto, somos nós, sim. E hoje vocês vieram trazer doações. Fala dessas doações aí, amiga. É, a gente veio trazer para a filha de Dona Damiana, né? De São Serra Pau. Algumas coisas de bebê e para outras pessoas lá do Quilombo. Dona Terezinha e algumas pessoas lá. Então é isso aí. Algumas pessoas estão de férias aqui. Enquanto caminham, carrega pedras, como diz a palavra de Deus, né? Procurando fazer o bem, procurando ajudar as pessoas. E isso é maravilhoso, hein? Vivemos num país capitalista, está aí o povo se matando por causa de política partidária. A violência crescendo no nosso estado, como vocês têm acompanhado, né? Toda hora um homicídio, acidentes. Mas nós estamos ocupando a nossa mente com as coisas do reino, com as coisas de Deus. Procurando fazer o bem. Natal vai chegando aí. Ano novo. São festas. Festas que fazem parte da nossa vida. Mas eu gostaria que você mudasse um pouquinho a sua rotina. Que você procurasse ajudar as pessoas que estão precisando de ajuda. Porque a qualquer momento a gente pode partir dessa vida para outra. E o que a gente vai falar diante do Pai Celestial? Uma coisa que eu queria falar. E a gente também está matando saudade aqui em Santo Antônio. Que a gente morou aqui nos anos 90. Ah, foi? Foi. E na Pedra da Onça faz mais de 20 anos que eu tinha vindo aqui. Está muito diferente. Vamos passear agora para conhecer um pouquinho a Pedra da Onça, né? Se vocês não sabem, aqui é da minha tatara roana de pontes. Que fundou a cidade, é. A rua da antiga rádio, né? A rua roana de pontes. Então vamos lá conhecer um pouquinho aqui. A Pedra da Onça. Ah, que legal, que legal. Está na moda agora, né? A energia limpa aí. É. Para melhorar, porque a gente tem... Parabéns. Obrigado, obrigado. A gente tem visto aí. Na verdade, ajudando as pessoas aí. Eles são parceiros nossos. Querem entregar algumas doações aqui. Nós vamos, outras famílias carentes. Aí vocês fazem esse acompanhamento. Qual é o seu caminho? É Nordeste TV no YouTube. Fala com a sua empresa. Se precisar fazer uma propaganda disso aí, ou a gente pode... O que é isso? O que é isso? Vai subir na onça, Leda. Olha. Aqui é terra de onça. De onça brava, viu? Mas, Leda, mora numa região muito linda também, que é Monte das Gameleiras. Olha que região linda. Serra de São Bento, Monte das Gameleiras. É verdade. É a nossa região serrana, viu? Semelhante a Teresópolis, Petrópolis. Passa lá na gente também. Passa lá também. Deixa eu tirar uma foto para a gente fechar aqui. Pega aqui, Tiago, a mocinha. Artista Plástico. Está aqui, ó. Orlando Marreta. 2019. É isso? Preto. Baloarte. Parabéns a essa turma de Santo Antônio. Fizeram essas paisagens, esses desenhos que retratam um pouco da história, da lenda da pedra da onça. Aqui em Santo Antônio do Salto. O caçador foi matar a onça? É isso, Tiago? Aqui, ó. Cachorrinha ali. Então, ele errou o tiro e a onça pulou, escapou. A onça já está lá. Foi embora. Ah, rapaz. Que onça esperta, né? Agora tem um aqui, Tiago. Aqui está buchuda. Vem ver aqui. Acho que está a onça aqui que está meio buchuda. Ó. Essa aqui está em dia de parir, viu? É, a pedra da onça está precisando de uma atenção, né, gente? Está precisando de atenção aqui, iluminação, vigia, noturno. Porque isso aqui é um ponto muito importante na nossa cidade. Fica aqui a deixa para a nossa prefeitura aqui de Santo Antônio do Salto da Onça. E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Graças a Deus Legenda por Sônia Ruberti Queremos também parabenizar Legenda por Sônia Ruberti 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 Natal também Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti